Abertura Abertura Com isso, nós vamos ficar nessa santa comunhão. Parece que temos mosquitinhos nos incomodando aqui. A igreja clamaram sangue ao senhor Jesus e eles vão embora. O poder de Deus é sobrar desses mosquitinhos, né? Vamos cantar hoje. Vem, te amei, te amei, te amei, te amei. Santo, 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 Deus o divirador. Teu um incêndio, meu Teu honrarei Santo, Santo, Santo Todos os tempinhos Todo o amor te adoro Enquanto o lugar Teu um incêndio, meu Teu um incêndio Todo o amor te adoro Teu um incêndio, meu Teu um incêndio 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 Teu um incêndio, meu Teu um incêndio